A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça e a Fundação Getúlio Vargas, vai realizar no dia 26 de outubro, aqui no STJ, o seminário Programas de Compliance, instrumento de incentivo à transparência, à governança e ao combate à corrupção. O ministro Vilas Boas Cueva e a especialista em Direito Civil e Comercial, Ana Frazão, são os organizadores científicos do seminário. Em entrevistas sobre o evento, eles falaram que o seminário nasceu no compromisso de discutir os programas de conformidade e combate à corrupção, bem como sua importância na governança das estatais. Veja só. Durante a entrevista, o ministro Vilas Boas Cueva explicou que o debate relacionado aos programas de compliance é um instrumento para evitar o cometimento de ilícitos na governança corporativa. O compliance é fundamentalmente uma forma de autorregulação. O Estado continua a ter políticas públicas de controle, fiscalização, de regulação, mas ao lado delas, ele cria uma política de incentivo, de estímulo, a uma autorregulação dos agentes econômicos que passam, então, eles próprios a estabelecer padrões de conduta, rotinas de conduta que são monitoradas por eles próprios e pelo próprio Estado, é claro. Esse debate é muito presente na área regulatória, é muito presente na lei anticorrupção, essa é uma das ferramentas centrais e também na lei das estatais. Os programas de integridade são hoje um dos pilares da lei das estatais. A especialista em direito civil e comércio, Ana Frazão, ressaltou que para prevenir riscos de responsabilidade empresarial pelo descumprimento de obrigações legais, é preciso que o programa de compliance preencha um conjunto de princípios, como o incentivo à transparência. Compliance é uma das formas pelas quais a gente pode aumentar a transparência, sem prejuízo de uma série de outras iniciativas, algumas até vindas mesmo do poder público, para aumentar essa transparência, regular melhor essas relações entre Estado e agentes privados, agentes privados também entre si e com isso aumentar também o ambiente saudável, por assim dizer, de realização dos negócios. A gente procurou organizar esse seminário, torná-lo interessante para todos os operadores, desde o estudante, que quer às vezes um pouco mais de informação, até o advogado que já trabalha com essas áreas, mas ainda não tem total noção, membros do Judiciário, Ministério Público e todos os outros que lidam com isso, porque como o ministro Coelho a ressaltou, o compliance, ele valoriza a autorregulação, mas essa autorregulação, ela nunca está solta. Ela sempre, de alguma maneira, tem que interagir com o Estado, com o poder também de fiscalização do Estado. Então é muito importante que os agentes públicos também entendam as dimensões desses programas, até para que possam aplicar corretamente a lei relacionada ao compliance. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, e a diretora-geral da Infam, ministra Maria Tereza de Assis Moura, vão participar da mesa de abertura do evento. O ministro Luiz Felipe Salomão também vai coordenar os debates. As inscrições para o evento já estão abertas e vão até o dia 24 de outubro no portal da Infam. Legenda Adriana Zanotto